E aí galera, aqui é a Lua Gameplay e eu vou jogar Sky Gun Bros. Star Raiders É um jogo de guerra, de avião, é um jogo muito bacana Eu vou jogar agora aqui, no meu Sony Xperia Z2 Se inscreva no meu canal, dê o seu like Isso ajuda na divulgação do vídeo Vamos lá galera, se inscreva Beleza então Vou jogar no modo Super Ball Mata Mata Vou jogar Mata Mata porque eu acho bem bacana E é bem legal Esse jogo é grátis Eu vou jogar no modo piloto automático porque eu acho mais prático e bem mais legal Vamos lá então E aí 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 Tchau, tchau. 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 os caras me detonaram a ultima agora eu prometo que é a ultima vou ficar no vicio não vamo lá então vamo lá vamo lá vamo lá Vamos lá. Os caras são muito viciados, na moral. Os caras são muito viciados. 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 Os caras são muito viciados.